E hoje as meninas do São José, as meninas da Águia, entram em campo pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. O time enfrenta o Caracas da Venezuela às 10 horas da noite, horário de Brasília, e na estreia elas golearam por 8 a 0 Antônio Carmo Nacional do Uruguai. E aí, quatro gols de Cristiane, Giovanna, Priscilinha, a festa, a Franciele, foi a estreia, foi muito melhor do que se imaginava, né? Imaginava-se um jogo um pouco mais complicado, começo de campeonato, aquela ansiedade, aquele negócio todo. Não conhecia-se muito o time também. É, mas foi uma vitória fantástica. No outro jogo do grupo, o Boca ganhou de 2 a 1 apertadinho do Caracas. Hoje você disse, o São José pega o Caracas e depois pega o Boca na quarta-feira. Então, dá perfeitamente para terminar. Em primeiro lugar, a decisão deve ser mesmo na quarta-feira entre São José e Boca-Gina. Você leu a mensagem que eu falei agora? Não leu. Contra a minha pessoa. Você já pesquisou os times que vão ser seus adversários na Série B? Não responda, cara. Deixe para lá. Quem foi o Boca Aberta? Não consegui ver. Eu acho que é Celso, é isso? Celso, vai cuidar da sua vida. Marcelo, vai cuidar da sua vida. Vai ver se já a sua mulher fez o almoço e está tudo bem. Gente, é o seguinte, eleição no Tabaté. Hoje, o candidato único, Daniel Ambrose, deve ser aí aclamado como novo presidente. Daqui a pouquinho na parte da tarde. A expectativa é que também depois disso a diretoria já anuncia o elenco. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Os novos, eleito o Daniel, já traz o Augusto, traz o pessoal todo, vamos trabalhar, vamos começar já a montar o elenco. Porque o tempo urge, passa rápido e na sexta-feira, quinta ou sexta, já tem a reunião lá na Federação Paulista de Futebol das séries A2 e A3 para definição de tudo para a temporada 2013. Então o Tabaté já tem que estar tudo em ordem, já mandar para a Federação a documentação da aposta do novo presidente, diretoria para ir para a reunião. Já tem que começar a correr contra o tempo, né? E aí a gente fala de Série A3, o Atlético José Ense informou a renovação do contrato do Ricardo Vila, continua o Renato Santiago, continua o Alan, continua o Álvaro. Alguns jogadores que se destacaram na temporada 2012, com o belíssimo acesso, vão continuar. E claro que a diretoria agora, o presidente Nelson Guanaz e o Renato Santiago, correm atrás de reforços. Tá certo. Gente, rapidinho para você aqui, promoção, camisa do Rogério Sêne, que a Inova Sports Center mandou para vocês. Sensacional, golaço de pênalti, tem que ser ele mesmo, né? Matador. E olha aqui, ó, uma bacana aqui para você, a luva, para você pagar uma de goleiro aí, quem sabe você não seja o próximo Rogério Sêne. Além disso, convites Estância Nativa, sertaneja de Caçapava, são quatro, para sexta-feira agora, dia 23, para você curtir Thales e Welton, a sensação do momento. Daqui a pouquinho a foto vai estar lá, é só curtir e retwittar. E para quem estava cobrando também o resultado da promoção da semana passada, a gente teve um problema com o Facebook, não estava conseguindo postar. Mas já está lá o resultado, a gente tinha anunciado aqui e também já está na internet. Conta a coisa, hein? Vamos ficar na quinta, meu caro. Tá bom, gente. Chala não, primeiro. Chala não. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Por mais que se goste, não pode perder muito tempo com isso. Não dá, né? Não, tem muita coisa mais importante pela frente. Fabinho, levanta a cabeça aí, Fabinho. Um beijo, gente. Até amanhã. Fabinho, só cortar aquela cabeleira. Tchau, gente. Tchau.